Rolou uma guerra civil aqui, algo assim? O rapaz pintou um esquema aqui de guerra civil que está destruindo Eu estou destruindo minha economia, destruindo tudo E isso Eu vou derrubar essa região aqui É um evento que está atingindo todas as regiões Deixem-se a força antes de nós Eu vou derrubar essa região aqui Nem pelo dinheiro, mas só para ocupar mesmo para ver se eu invisto alguma coisa em comida aqui Nem pelo dinheiro, mas só para ocupar mesmo para ver se eu invisto alguma coisa em comida aqui Eu vou derrubar essa região aqui Agora eu vou derrubar essa região aqui É uma guerra civil Eu vou derrubar esse cara aqui Não tem ninguém aqui defendendo a mesma essa porcaria Reino de Carlos Magnum também não está fazendo nada Charlemagne Nada é a mesma coisa Só tem cinco unidades para defender um castelo desse O cara tá de brincadeira com a minha cara Vai lá investir em comida, cara. Recuar essa unidade para cá? Venha em nosso caminho! Perdendo 114 por turno, isso é um absurdo cara, muita coisa pra perder em comida. Eu vou entrar ao lado do meu aliado, só pra manter a aliança mesmo. A fome está destruindo a gente, eu sei. Vou lá e vou destruir essa cidade. Apenas pra provar aqui... Ótimo, foi o Market pra poder reover. Vou organizar toda a economia. 60 de comida, 20 de comida. Mas ali eu vou reequilibrar, mas perder, né? É sempre a jogada, né? A gente ganha de um lado e perde do outro. A gente ganha de um lado e perde. A gente ganha de um lado e perde. A gente ganha de um lado e perde. Eu vou diminuir um pouquinho porque este palácio aqui de Winchester vai diminuir um pouquinho. Não tem muita necessidade, né? Isso aqui, perdeu um pouco, mas ganhado de outro lado, né? Maravilha! Acredito que com essas pequenas mudanças pontuais as coisas vão melhorar. Mas pra isso dar efeito vai precisar de tempo e conquistas. Ainda mais em território... Ainda mais em território, né? Próximo. Vamos ver como vai se sair agora essa função aqui. Será que a gente vai conseguir ter agora uma batalha interessante? Porque eu estou achando esses caras com... Agora eu consegui equilibrar a situação. Esse evento de... Quarenta. Quarenta aqui. Quis aqui de comida. Cuidado. Qual que eu tenho preorado aqui? Tudo bem. Deve ser a causa disso aqui. Cuidado. É verdade. Bem, consegui fazer o que eu queria. Cara, mais um abatá... Cadê os exércitos da Irlanda? Vou atacar essa região aqui. Não tem exército. Chuva, névoa... Névoa. Um tempo seco, agradável, bonito. Ah, que legal. A gente não pegou a ponte. Isso é bom. Nós vamos aparecer como os seus corpos. Como você disse. O inimigo descobriu nossas verduras escondidas. Oh, vamos lá. End game! O inimigo foi encontrado. Vamos lá, galera. Não tem a vista no lado. Não aceita. Quinta, amiga. Estamos grills. Ok. Vamos! E o inimigo pensa assim, para �u central. 清� regaç Father. Esses arqueiros malditos. Os caras não seguraram. A torre foi destruída. Esta torre está bem. A torre foi destruída. A torre foi destruída. Agora sim. O cara está alucinado, meu irmão. A cidade está queimando. Isso aí. O cara se alucinou, rapaz. Isso é verdade. O cara está aqui empolgadíssimo. E aqui quebramos eles e esses. Os inimigos estão perdendo seu avanço. 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 O que é bem com esses caras aqui para mim? Entra aqui! Entra aqui! Entra aqui! Para cá! A torre inimiga não tem mais que os Wreckings agora! E vencemos! Vencemos! Olha a quantidade de tropas que esses caras tem aos arredores! Doidos! Para intervir aqui! Vencemos! 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 Vamos ver o problema da comida! Vamos ver como vai ficar! Será que a gente vai conseguir... Uma aliança militar com os separatistas? Não! Não me interessa! Aos poucos eu estou conseguindo recuperar minha economia! Mercado de comida! Vencemos! 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 Eu preciso de comida! Comida! Quem vai me segurar! Vencemos! Rapaz! Vamos passar o turno aqui e ver o que vai resolver! Vamos ver, esse cara aqui, melhorar mais um pouquinho a comida, mais cinco, e seja o que Deus quiser. E, vamos lá. A campanha está se seguindo o ritmo mais tranquilo agora, que eu resolvi a questão da fome e da peste, né? Com a questão da fome e da peste agora derrubada, nossa, meu irmão, vou conseguir derrubar todo mundo aqui. O grande detalhe dessa campanha é que eu resolvi fazer ela um pouco menor para dar espaço para novas campanhas. É porque o mod não tem nenhum desbloqueio, nenhuma vantagem, então assim eu achei por bem fazer um tiro curto, uma campanha de tiro curto. Aqui, ó, mais vinte e cinco, para estabelecer bem essa... Aqui é mais quarenta, e assim eu estou trabalhando. Então, galera, esse é o nosso último turno. A cidadela aqui está bem. Vou pegar o exército do William Wallace e vou trazer ele logo para vir quando acabar o inverno. Então, galera, é isso aí. Um forte abraço para todo mundo. Se inscreva no canal do Ares. Fui. Se inscreva no canal do Ares. Fui. Se inscreva no canal do Ares. Fui. E aí E aí Tchau, tchau.